Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte irmão, estamos no servidor Brasil Top City Top City, pode crer, pode crer, essa semana já vou falar de início, vai ter vídeo só terça e quinta de MTA Porque segunda já teve vídeo de GTA 5 Roleplay, quarta e sexta também vai ter, demorou? Então vai ser dois vídeos de GTA e MTA aqui durante a semana, tranquilo? Vamos ver como é que vai ficar, se o pessoal gostava, vamos ver como é que fica Seguinte, estamos nesse servidor aqui, sem nada, tipo 5 mil ali ó, superior direito Temos mil reais no banco, 5 mil na mão, level zero, tudo zero, passou um avião aqui por cima de nós Vamos ver, vamos ver, vamos dar uma olhada no mapa Apertando F11, olha o mapa aqui mano, foda que eu tô apertando o botão aqui pra subir e descer Ó, só clicar com o botão aonde que eu quiser ir ó, eu posso ó, vem aqui ó, pra marcar onde eu quero ir ó, com o botão direito Isso aqui tinha no BGO, que me falaram que também o dono veio pra cá né, então já tá mais explicado, pode crer? Então vamos aqui na agência de emprego que tá do outro lado ali, que eu tô vendo o Tzinho, eu acho que é aqui né mano Ah é, vamos ver as outras opções também né, calmei que eu não vou ó, nossa minha voz começou a ficar fechada, calmei Ah não, aqui ó, motorista de ônibus, vou ter que procurar prefeitura, deixa eu apertar F11 Deixa eu ver onde que tá a prefeitura, ferramenta, aqui é o shopping, prefeitura, pronto Está marcado, eu estava no local da prefeitura né, eu sou um animal, saí de lá Então antes, deixa eu só apertar aqui os botões F1 ou alguma coisa, F1 F1 é as animações né, de o cara, ah tá me roubando, pá, bota a mão pra cima, de boa Vamos cancelar aqui, F2, F2 tem uma dancinha Eita nóis, e essa dancinha, eita, bati asa, batendo asa Ah irmão, pode crer, tio F4, nada, F5, nada, F6, F6 é negócio de VIP, F7, nada, F8 é o negócio É, tá bom, tá bom, vou mostrar, vou mostrar os botões em básico que tem, vamos aqui na prefeitura Que é aqui na nossa frente, aqui ó, tem uns caras aqui ó, ó, tem uns caras em patrulha aí Esse cara meteu um soco em mim, eu juro que eu dou uma porrada neles, mano Deixa eles virem Ah, ó, identidade, será que eu tenho que pegar uma identidade aqui, ó Pertinho, nem precisa de errado o botão É, nome, Tonhão da Silva Assinatura Tonhão da Silva Diz ele que assinou, pronto Tranquilo, eu tenho alguma coisa, acho que eu tenho minha identidade aqui agora né Cartão de identificação Hum, interessante, irmão, interessante Vou clicar nesse irmão aqui Aqui de início, né, mano, tem esses trampos aqui, tá ligado Que a gente vai ter que fazer, mano, não tem como ganhar dinheiro assim, tá ligado Mas antes de fazer ele, eu só vou pegar aqui do que? Se a Dex não dá, né, mano, a gente vai trampar um de lixeiro mesmo Só vou pegar aqui uma parada, por quê? A gente tem que ir no shopping, que tem aqui perto Eu tô ligado que no shopping, dá pra gente trocar Calmei que eu apertei o... O que é isso? Caralho, viajou ainda Bora pro shopping, bora pro shopping Os caras falando ali, mano Pô de doido, enfim Tomara que não seja comigo, né, mano Será que ela tá falando comigo? Ah, tá, você que era comigo, velho Deixa eu ir embora daqui Vamos correr, vamos Olha o busão, velho Olha o busão aqui, mano Caralho, podíamos levar ali no shopping, né Mas a gente já tá perto, né Vambora, vambora Malabuzão O cara ouviu, velho Dá aquela buzinadinha A favelinha ali, hein A favelinha ali já Pá, servidor tá liso, hein Tô gravando e tá 64 as peças, irmão Então é porque a gente tá bueno, hein, mano Está bueno É bonita essa base, né, mano DMTA, cê é louco, velho Olha como é que é foda esse shopzão, mano Gigantesco, gigantesco, tio Vamos embora lá dentro, lá, botar nossa roupa, né, mano Que isso, que susto O negócio tá alto aqui pra mim, velho Ó, aqui é o negócio do barzinho Que NPC é esse aqui? Vem de o que esse, cara? Vem de comida De pirona Hum, vem de pirona Hum, entendi, irmão Pode crer Ó, estão roubando uma loja ali os caras, hein, tio Deixa eu ver aqui O que que tem aqui? Nada Caralho, é lá no último andar, mano Não é aqui Deixa eu ver se é aqui Ah, é aqui, ó É isso mesmo Vambora, vambora, hein Vamos lá, hein Camiseta A gente vai ter que ir Ó, dá pra tirar a camiseta Tá, eu vou fazer meu personagem aqui Sem terminar aí eu volto Pronto Consegui, mano Olha como é que a gente ficou, hein Cabelinho verde Bluzinha do Brasil Botei um cordãozão de ouro Um óculos, um relógio de ouro Caralho, foi quase meu dinheiro todo Botei um jeans aqui top Um tênis em verde GG, irmão Topzera, hein, irmão Pra falar que não ficou top, hein Ó, sério Vambora, hein Vambora que agora tem que comprar uma parada pra eu comer, né Que também Ninguém vai ficar em pé aqui sem comer nada Vamos descer aqui novamente Pai pu Sei que é lá, sei que é lá Fala, irmão Fala, senhor Ronald Me vejo uma parada aí, tio Eu quero comprar quantidade Comprar o quê? Um hamburgão Dois hamburgão Três, quatro, cinco hamburgão Gosto bastante misto É isso aí, irmão X tudo Dá dois X tudo aí, GG, tio Agora alguém me vende água pra beber Ah, é o palhaço Senhor Paralho Olha, ele vende máscara Interessante Muito interessante, irmão Esse cara aqui vende coisa de rádio Aqui não Aqui vende coisa pra beber Certeza, velho Colé É, mano Só sanduíche vende isso aqui Mano Hamburguer, hamburguer, hamburguer Cadê a parada, irmão? Pra beber, tio Suco de laranja Vamos embora Tá, comprar um soco de laranja Eu já vou tomar um aqui, né? Tá ligado? Pode crer É que eu esqueço, mano Essas paradas aqui Tem um monte de coisa pra clicar, ó Deu dois cliques Com o botão direito E clico aqui na comida, ó Comum Tá tranquilão, tranquilão Não quero mais nada, irmão Beleza Eu nem queria jogar fora, não Tá ligado? Aí, irmão Já volto aí Eu tenho que fazer um trampo ali, tio É, mas... Como é que é o celular aqui? Como é que chama? Pega o celular que eu esqueci? Ih, rapaz Sem querer abre um mapa antigo aqui Mas tá tranquilo Deixa eu ver O que é que tem pra gente chamar aqui Chamar um táxi Eu tô ouvindo um tiro Por que que eu tô ouvindo um tiro? Mano, eu tô ouvindo um tiro, velho Que porra é essa? Que isso, mano? Tão uns tiros ali, tio Meu, hein Calma aí, mano Calma aí, tio Que bagunha louca, hein Onde é que fica o negócio de lixeiro aqui, mano? Deixa eu ver Que qualquer coisa eu dou uma... Vou correndo até lá, mano Academia Trabalho da e-food Maquinista Bombeiro Sedex Meu Deus Olha onde que fica o negócio do lixeiro, cara Longe demais, 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 velho Vamos ver se tem que... Ah, tem um táxi ali Tem um táxi ali Vambora, vambora, vambora Aí tem um táxi aqui Cadê o cara? Ô, irmão Ah, não tem ninguém no táxi, velho Cadê o táxi, velho? Cadê o táxi? Mano, tá dando uma treta ali na frente, velho Olha ali, né Que que tá tendo ali? Acho que tá tendo um assalto, velho Nossa, ideia, mano Tá tendo um assalto ali na frente Ixi, eu vou pra ali não, mano Deixa quieto Tá tendo uma treta Eu quero pegar um táxi, velho Cadê? Não tem táxi, mano Ó, que que é isso? Ah, o táxi tá a caminho Boa, boa, boa Boa O táxi está a caminho Que delícia Que delícia Ó, táxi aqui É o que chamei o táxi Foi eu, foi eu Entra aí Entra aí Tá fechado, irmão Opa, foi mal Boa, boa, boa Me leva Me leva ali no lixeiro, irmão Olha que desliga esse rádio, mano Só pode desligar o rádio aí Aí, ufa, que caramba O que é que ele tá aqui em cima Entra ali, mano Como é que inicia? Acho que é ele que tem que iniciar, não? Vamos ver quanto é que vai ficar Só a porta aqui abriu, irmão Entendi, entendi Olha que top, mano Tá todas as paradinhas Tem uma marcaçãozinha deles aqui Ó, do PTC Top, top Gostei do servidor, irmão Tá bem configurado É igual o PGO, né? Só que o servidor Antigamente De carro caindo muito Eu não sei se é que tá Olha aqui Ele mostra o PING, tá? A ID A fome A sede Colete Level E o emprego que você tá Acho que tá um pouco alto isso aqui, irmão Eita Opa, quanto é que ficou, irmão? Não, relaxo Essa fica de graça Primeira viagem do cliente É sempre de graça Opa, aí sim, irmão Então valeu aí Muito obrigado aí Valeu aí Boa viagem É nóis Você tá louco? O cara já deu o primeiro trampo ali Já fez de graça Pegar veículo Olha só Coleta seletiva Brasil Top City Olha o louco É bem customizado As paradas aqui, irmão Vambora A gente tem que fazer o que primeiro? A gente tem que dar ré? Calma aí, calma aí Deixa eu abrir o mapa Pelo que eu lembro Essa setinha de cima Ele me indica Onde que eu tenho que ir, tá ligado? Então eu tenho que vir pra cá, ó Ele tá me indicando Que eu tenho que ir pra lá E deram uma melhorada Nessa setinha Antes ela ficava muito grande, tá ligado? Agora ela tá pequenininha Colada em cima do carro, mano Ó, top, hein? Pensaram bem, hein? Tá melhorando a parada, tio Eu lembro da época, né? Então, tipo, ia ter uns que? Uns três meses? Tá bom, tá evoluindo as paradas Tá, a gente vai coletar lixo, mano Tem que fazer um dinheiro, né, mano? Não tem como Tem que pegar uma grana Como sempre Mudamos de servidor Que o outro lá fechou, tá ligado? Então a gente tem que pegar uma graninha aqui, né? Porque senão a gente morre, né? A gente morre de fome Decide E tu entende? Ó, já tem a primeira marcação aqui na frente Ó, pegar um lixo É aqui mesmo, tá ligado? Não tem carro vindo Não tem carro vindo A gente passa aqui, ó Porque o carro aqui passa Tranquilamente Tranquilamente Na favela onde eu nasci Aí agora fica a setinha em cima da cabeça Essa setinha aqui acho que não era necessária, cara Acho que não era necessária essa setinha Aí ela saiu Olha que top Agora a gente tem que voltar pro carro E continuar Eu gosto dessas animações, mano Vocês não estão entendendo Olha, o próximo lixo já tá aqui, já, mano Fala senhora Pegando o lixo aqui da senhora, hein? Boa noite, bom dia Boa tarde Eu não sei que hora que é agora A gente tem que pegar 10 lixo, ó 10 lixo A gente pegou 2 Vamos prosseguir Provavelmente é nessa reta aqui Que a gente vai pegar todos os lixo, tá ligado? Tranquilamente Vamos pegar nosso lixinho Aí, jogamos lá dentro As animações aqui, como eu já falei Há um tempo atrás Desse modo aqui, ó Tipo, dessa Dessa versão que eles usam aqui Às vezes é melhor do que a do próprio GTA V lá, mano Ó, essa animação de pegar o saco de lixo E levar assim, ó Isso é louco É outras coisas, mano É outros 500 aqui, velho Tá bem avançado, né? O negócio é que o MTA é muito antigo, né, mano? Então, tipo, deu tempo Os caras avançarem bastante, né? Agora o 5M não é tanto assim, não Acho que tem uns 3 anos o 5M 3 ou 4 Acho que é de 2015, se eu não me engano Pegamos mais um lixinho aqui E vamos pegando aqui, mano Vamos pegar os lixos Vamos ver quanto a gente vai ganhar no final, né? E também tem um level, né? Mais um lixinho aqui Vamos botar aqui atrás O outro ali na frente Seria top se tivesse um amigo aqui, né? O cara vai pilotando o carro O caminhão E o outro vai pegando o lixo Acho que dá pra fazer Essas dois pegarem o mesmo no trampo, tá ligado? Não sei se vai vir aleatoriamente, né? Aí eu não sei Aí teria que ter um pegando E o outro não O outro só vai pra dirigir mesmo Fazer o RP Vambora, vambora Jogamos mais um lixinho ali dentro Tranquilex Do Barulex Tem mais um lixinho aqui Mais um lixinho Pegamos mais um Completando Falta só mais um Pra gente Terminar nosso ciclo E voltar para a empresa Tranquilão Tranquilão De noite a maria De noite a julão Aí vão pegar aqui o último Último saquito Vão ver quando de XP A gente vai pegar E quando de dinheiro também, né? Mais dois e sete cento Agora a gente vai ter que retornar Lá pra empresa Pra poder, né? É... Tipo... Devolver o lixo Para um local Muito bem protegido Para poder aterrá-lo Que é isso que acontece com o lixo, né? Eles pegam o lixo E aterrá-lo em um local gigantesco, mano Gigantesco Uma vez eu fui, mano Na parada de aterro, assim De lixo, mano Isso é louco O bagulho é gigante demais, mano É muito, muito, muito grande Melo prendeu Igo Kuaiana Por 28 minutos Motivo Artigo 14 157 Ah, Ime é tão 157 que sabe, hein? Caralho Artigo 14, mano Que que é o artigo 14? Deixa nos comentários aqui Eu não sei, não É... O assalto à mão armada Sei lá, alguma coisa assim Vambora aqui chegar na marcação Descarregando, ó Tá descarregando Tá triturando Sei lá o que tá fazendo com o lixo Vamos ver Top, top Level 1 Vamos ver, level 1 Você obteve 35 de XP Precisa, tá, tá, tá Apareceram as informações ali, mano Aí, ó Top demais, mano Gostei, hein? E o tampo de lixeiro Ele vai pegando em outros locais Quer ver? Deixa eu abrir o mapa agora Ele tá me mandando vir pra cá Será que é o mesmo caminho? Parece que ele vai fazer o mesmo caminho Será, mano? Acho que não, hein? Se for, é meio pai Não pode, não Mas eu acho que não é não, tá ligado? Acho que não faz o mesmo caminho, não Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do servidor Quinta-feira a gente volta com o MTA Então deixa aquele likezão Valeu, falou E até mais Fui